Sintéticas pelos Correios. O caso aconteceu lá no bairro Santo Antônio, em Patos. Eu não tô acreditando num negócio desse, não. Pertinho da casa de tia Eurid, de tia Dora, de tia Fernando, eu não acredito num negócio desse, não. Tá tendo isso em Patos, meu povo. No meu bairro Santo Antônio, da paróquia do Seminário São José, tá tendo isso aí em Patos, eu não acredito. Eu não acredito, não. Eita, Santo Antônio, Patos, olha. O caso foi registrado ontem, lá no bairro Santo Antônio, em Patos, no momento em que o jovem recebia a encomenda. Ele pedia, é o pé de droga dos Correios, né? Pé de droga dos Correios. A polícia foi, com ele foi apreendido, dezenas de comprimidos de éxtase. Olha, é éxtase. E também uma quantidade de pó. Pó. Drogas de mais potentes... Drogas bem mais potentes desenvolvidas em laboratório. O prejuízo para os traficantes foi de aproximadamente 30 mil reais. E estão recebendo droga em Patos, no Santo Antônio. Ali, creia. Não tinha isso antigamente, não. Estava vendo como é que está. Eita. Pé de leve, né? No bairro Santo Antônio. Pé de dentro da casa de Tia Eurita, Tia Dora e Tia Fernanda. Não acredito o negócio. No bairro Santo Antônio. Vamos aqui, deixa eu dar um... O que é que está acontecendo?